Vou até correr, vou ver se ela não tomasse na quadra mesmo. Coisa ainda de mãe dormindo, né, meu? E nenhum. E tá todo raspadinho, né, filho? Cadê? Acordou, viu? Acordou, boninha? Oh, cara de sono, cara de sono, mamão de mamão. Olha o sono, mamão de manchinho. Soninho de mamão, mamadinha. Olha o sono de mamão. Olha o cara de mãe. Oh, son não, son não, son não, son não. Fale mal de Cris quem quiser, Cris é ótimo. Né, meu? Descara de mamãe. E bem dormindo, deixa eu ver dormindo. Oxe, bem dormindo. Oxe, bem dormindo. Oxe, bem dormindo. Renata, eu vou fazer aqui. Oxe, bem dormindo. Ninho? Xuxu. Que lindo. Oxe, xuxu. Oxe, xuxuzinho. Xuxu do meu aqui é um... Oxe, xuxuzinho. Quem dá um beijão, beijão, beijão. Oxe. Quem ama esse xuxu aqui?